Gente, essa sandália não é linda? Pois é, eu fui colocar na Sofia e ela falou que eu não posso, porque ela que escolhe a roupa dela. Ela falou que eu não posso colocar essa sandália. Por que você falou, Sofia? Porque eu tenho horror dela. Eu tenho horror dela. Ela falou, essa sandália eu não quero, porque eu tenho horror dela. Ela não é feia, amor. Mostra pra eles o seu vestido, então, igual o da mamãe, por favor. Muito linda. E as costas? Olha, gente. Ela quis um vestido longo, igual o da mamãe, se eu dou conta, uma coisa dessa. Só que ela é um toco de gente. Muita gente encontra ela pessoalmente e fala, meu, ela é muito pequena. Fica aí, em pé, filha. Fica em pé. Ela fala, muito pequena. Achei que ela fosse... Olha o tamanzinho dela. Ela é pequena, gente. Achei que ela fosse maior. Não sei se tá aqui, não parece maior. É que eu filmo ela muito de perto. Mas ela é um toco de... Como tá a sua cara? É linda. Aí a gente tá aqui, ó, na parte dos sapatos, pra sempre, porque ela demora. A gente entra aqui nesse clúrgula dela e fica a vida aqui. Porque ela quer escolher tudo sozinha, né, Deusa? Aham. Vai, que sapato a gente vai? E aí a gente vai no mercado. Exato. A gente vai comprar... O que que a gente vai comprar? O que que a gente vai comprar no mercado? O que que a gente vai comprar no mercado? Morangos. Morangos, que é a sua fruta preferida, né? Olha aqui. Enquanto a mamãe faz compra, eles resolveram sentar no meio do mercado e tomar o café da manhã. O que que a gente faz sem a preta? Se vira nos 30, que eu tenho que cozinhar hoje... O que que a gente faz sem a preta? O que que a gente faz sem a preta? Chama a Paula. Não, a mamãe e o papai é que tão aqui, ó. Mamãe vai fazer o almoço, o papai tá dando café da manhã no mercado. Você tá gostando, pelo menos? Não, não, não. Não, não? Horrível. É a vida da Sofia. Olha a Disney, né? Deem uma rodada aí, meninas. O que que é isso, Sofia? Eu queria botar... São as suas princesas? Uma saia e uma bolsa. Não, tá frio, filha. Tá muito frio, meu amor. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tá fácil pra ninguém. Por que que você tá chateada?